E nós vamos comentar esta luta para vocês, estou aqui com o Servilho e o Oliveira. Opa, olá o Servilho, os dois estão levando a sério. É uma luta bastante movimentada, se bem que começou agora, mas são categorias pequenas, são categorias que o pessoal tem bastante velocidade e bastante vivacidade também. Centro Olímpico, Messias Gomes, Coliseu está com o Ricardo. No córner do menino do Coliseu está o Pantera, Pantera é uma das maiores feras do boxe brasileiro. Boa movimentação, hein, Servilho? Legal, essas categorias pequenas são categorias que tem bastante técnica, bastante velocidade. Opa, que movimentação muito boa, hein, Servilhão? Conta para a gente, o que você está achando? Estou achando legal, uma técnica boa, o primeiro round, e a garotada já partiram já para o aquecimento franco, né? E estou vendo uma boa técnica por parte de ambos. Está muito legal a luta. Servilho, você acha que o boxe amador brasileiro está evoluindo? Não, sem dúvida nenhuma. O boxe brasileiro amador evoluiu muito, né? Eu acho que tem muito a ver essa questão com as verbas governamentais que têm sido colocadas. Isso tem dado gabarito para os nossos atletas, participar de torneios internacionais, tem a Bolsa Atleta, tem um monte de coisa aí, que isso, o Brasil, recentemente fez aí um campeão mundial. É, o boxe amador. Esse boxe amador, na verdade, é chamado atualmente de boxe olímpico, né, Servilhão? Exatamente, hoje é boxe olímpico, e a meninada estão ganhando bastante gabarito, estão treinando muito bem, recebem para treinar única e exclusivamente. Então o Brasil, o boxe brasileiro, quando chega lá fora hoje, todo mundo quer saber quem é o brasileiro, fica todo mundo preocupado, coisa que antes não acontecia. Que bom, hein, Servilhão? Que bom. Que seja assim por muito tempo, vamos trabalhar mais, a Probox tem como objetivo incentivar o boxe olímpico, antigo boxe amador, e trabalhar o boxe profissional, porque é do boxe olímpico, o boxe amador é que sai o futuro campeão do mundo, que sai o futuro campeão brasileiro, hoje vai sair daqui um campeão paulista. Não, é muito importante, ou seja, a base é fundamental. Você tem que trabalhar na base justamente que é para pintar novos valores, para darem frutos para a modalidade. Segundo round. É, troca franca, troca franca, Servilhão de Oliveira. O repertório total, é gancho, é direto, é cruzado, é todos os golpes da modalidade estão sendo movimentados aí nesse combate. Servilhão, esses dois meninos têm coração, têm vontade de lutar, não estão recuando, estão indo para a luta franca. Isso é gostoso de ver, essa determinação, essa parte que o atleta se preparou, está consciente e vai buscar um resultado positivo. Não, sem dúvida, aí você começa a aquilatar o condicionamento físico do menino, o condicionamento técnico. São nesses combates que eu percebo que são dois jovens, são garotos novos, que estão realmente trabalhando na base, isso que é importante, Marcelinho. E você, com a Probox, dando essa movimentação para o boxe olímpico, isso é muito importante porque é a base. É na base que nós temos que trabalhar. Perfeito, perfeito. É isso aí. Movimentação constante por parte dos dois atletas, muito bom, muito bom. Vamos assistir mais um pouquinho. Beleza! Beleza! Belíssimo! Belo contra a golpa. O garoto de azul, do centro olímpico, está muito bem na luta, embora o outro também esteja. Mas o boxeador do centro olímpico, para mim, ele está sendo mais efetivo. Ele é quem está buscando mais o combate. Você pode perceber que ele está dominando o centro do ringue. Ele está mandando no centro do ringue. Ele está levando o adversário dele para as cordas. Ele é quem está tomando a iniciativa do combate. Servilho, você percebe o condicionamento físico do garoto do centro olímpico? Nós não estamos aqui sem o nome dele, peço desculpa. Mas está muito mais inteiro dentro do ringue do que o rapaz do Coliseu. Você acha que isso tem a ver com o emocional? Olha, pode ser que sim. Eu acho que o emocional pesa muito. Se você estiver bem fisicamente, mas se de cabeça você não estiver legal, a coisa pega. Então, eu acho que tem que estar tudo muito bem equilibrado. Terceiro e último round. O boxe amador, são três rounds de três minutos por um descanso. Então, neste momento, nós estamos no terceiro e último round de três minutos. Servilho de Oliveira. O Eduardo Costa continua levando vantagem. Boa vantagem. Vamos continuar assistindo a movimentação dessa luta. Opa, belíssimo cruzado de esquerda por parte do Eduardo Costa, do centro olímpico. Garoto de azul, garoto de vermelho. Peterson vem do Coliseu. O Coliseu pertence ao Willian, Willian Piva. O empresário que adora boxe, coloca à disposição o seu tempo, coloca à disposição recursos, vai para o mercado buscar recursos para poder incentivar cada vez mais a nobre arte lá no Coliseu que fica em Guarulhos. Legal, eu acho que esse apoio do seu Willian é muito importante, né? Ele gosta muito da modalidade, ele apoia, ele tem lá um centro de treinamento muito importante e a garotada estão evoluindo. Isso é muito bom. O rapaz do Coliseu, o Peterson, já está com a sua cansada, você vê, cansada, só. Está correndo, está levando a pior. Eu acho que a árbitra vai até dar uma segurada nesse combate, já, já. Não, está bem ainda, o garoto está, é, a troca de golpe está intensa, né? Embora o menino do Centro Olímpico me parece um pouco mais experiente, é o que está colocando os melhores golpes, é o que tem o maior vigor físico, dá para perceber, tem um repertório melhor também, mas está uma luta muito política. Você viu, Oliveira, fala um pouco sobre o repertório, o que leva um boxeador a ter um repertório mais eficiente? Eu acho que é o treinamento, e tem boxeador que, 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 que nasce com o troço, entendeu? Então ele tem mais facilidade para aprender do que os demais. Isso vai depender muito da dedicação de cada um, vai depender muito do treinador, enfim. A vitória é do Correio Azul, lutador Centro Olímpico, Eduardo Costa. Você viu, você sabe tudo mesmo. A gente está olhando aqui no vídeo, vendo também ao vivo, e a gente percebe quem é que está tomando vantagem, quem é que está dominando mais o quadrilátero, quem é que está melhor condicionado, e o melhor foi o boxeador do Centro Olímpico, sem dúvida nenhuma.